Música Tu ir informação nebezimene acessa a companhia nebefoi nalais ne ministra de saúde e a loa judicação de reita a tu importa em morro que me timo resté desconfia a companhia refere se da prensa e requisitos a tu importa em morro no companhia refere durante ne se da que a experiência rumo a negocio produto médico irai laran Tu ir informação kata companhia refere desconfia foi neta na licença e ministro de saúde e a fula em outubro mas bem ministra de saúde rezeita a informação ou de ateta a companhia refere prensa ou na requisitos A licença também é importação de RACI, não é questão técnica, tu ir requisitos também tem que ser cumprido vai regras de aprovisionamento, não é companhia de RACI cumprido, então não é que o ministro de saúde adjudica vai acompanhar de RACI Não, se ela tem que ser ralo requisitos, não vai matuir aprovisionamento e depois que está carregando a companhia nebele ou lá vai resultado vai ganhar requisitos na RACI Antes, na direção nacional farmácia no medicamento, o ministro de saúde apresenta lista e morro que reazente no consumáveis da ministra de saúde, o de ralo aprovação, não autoriza sames ou de rarru a aquisição mas bem ministra de saúde, lá ralo ter processo de aprovisionamento normal no ralo adjudicação direita da companhia nacional e da roda importa em morro com a Timor-Leste Santina de Jesus, Tomás Soares, GEMEN E assim ficou pronto.